Fortaleza pode dar chapéu no Internacional. A equipe do Internacional não vem tendo um bom início de temporada, oscilando bastante durante a disputa do Campeonato Estadual, e isto tem preocupado bastante a torcida do Colorado, que tem pedido à diretoria para que busque outras opções no mercado. Para piorar a situação atual da equipe, e gerar mais dores de cabeça para seus torcedores, o Internacional poderá estar perdendo um dos seus principais jogadores após não chegar a um acordo de renovação com o jogador. Segundo informações divulgadas pelo jornalista da Bandeirantes, Lucas Dias, as negociações para uma renovação entre Pedro Henrique e Internacional se encontram atualmente estagnadas após ambos os lados não conseguirem chegar a um mútuo acordo, visto que há outros clubes interessados nos jogadores, tendo como Fortaleza o principal alvo. O atacante é o artilheiro da equipe no Campeonato Gaúcho, e graças ao seu grande desempenho, a direção da equipe buscou os seus empresários para tratar de uma renovação de contrato até o ano de 2025, além de uma valorização nos seus recebimentos mensais. Pedro Henrique recebe um dos menores salários do atual elenco do Internacional, e possui contrato com a equipe colorada até o final da temporada de 2024. A equipe busca correr para uma renovação por medo do jogador virar alvo de outras equipes do brasileirão, e até mesmo de fora do país.